Três pessoas foram presas, suspeitas de participar de roubo de... Bom dia pra você, Oloares, bom dia pra todo mundo assistindo o Balanço Geral. E nesse caso, três foram presos e três continuam foragidos. As prisões aconteceram duas na Bahia, na cidade de São Desidério, e a outra em Luiz Eduardo Magalhães, e a de Goiás, em Formosa, na região do entorno. Outros três foragidos estão aí sendo procurados pela polícia. Essas investigações começaram lá com a delegacia de Planaltina e depois foram encaminhadas para o grupo de investigação de homicídios da cidade de Formosa. Eles teriam, em um dos crimes, que são vários, invadido uma fazenda em novembro de 2019, na cidade de Água Fria, e com ameaça e usando armas de fogo, os criminosos estavam encapuzados e subtraíram, e fizeram reféns e levaram quase dois milhões em defensivos agrícolas. Eles estavam encapuzados, tinham armas longas e curtas, e renderam todos os funcionários da fazenda. Eles entraram na fazenda arrombando as portas de todas as casas, renderam as vítimas, pegaram os aparelhos celulares, e, inclusive, qualquer mecanismo de comunicação eles proibiram. Inclusive, Oluares, a gente conversou com o delegado Danilo Menezes, responsável pela operação agrodefense, deflagrada nessa primeira semana de outubro, e a gente acompanha o que ele diz agora. Mais de dez pessoas portando armas curtas e longas, usando de extrema violência e agressividade, invadiram uma fazenda localizada na zona rural do município de Água Fria. Através do uso dessas armas, renderam todos os funcionários da fazenda e fizeram com que parte do grupo criminoso carregasse um veículo Scania de cor vermelha para roubar dali os defensivos que se encontravam. Ao todo, na operação agrodefense, foram cumpridos três mandados de prisão. Um mandado de prisão do informante que passou toda a rotina da fazenda foi cumprido pelo grupo de investigação de homicídios de Formosa, e dois mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Ainda há três mandados de prisão não cumpridos, uma vez que os suspeitos não foram encontrados. Essa investigação se iniciou na Delegacia de Polícia de Planaltina de Goiás, posteriormente foi assumida pelo grupo de investigação de homicídios de Formosa, e a operação acabou por desbaratar essa quadrilha responsável pelo roubo de defensivos agrícolas aqui na região. Só tem o ladrão porque tem a pessoa que compra, né? Obrigado, Guilherme Alves, acompanhando essa operação da polícia. Olha aí, há mercadorias avaliadas em pelo menos dois milhões de reais. Ou seja, só roubaram essa carga porque tem alguém na outra ponta que iria comprá-la. Então, fica aí o trabalho, a importância do trabalho da polícia. Obrigado, Guilherme Alves.